Tudo pronto, podemos começar. Então vamos. Eu desci já, não consigo voltar. Ou tem jeito? Ficou tudo, hein? Ficou? Um bolinho de tênis. Um segundo. Toma. Pra quem tá assistindo aí. Aí, se liga aí, tá me vendo aqui? Tô te vendo, você tá com um negócio. O que que é isso? Dá pra gente ir rodeando a praia aqui, esse lago aqui, até a gente achar uma tartaruga. Matei o pavo do pássaro. Eu queria achar mesmo era a praia. A praia, eu sei que... Olha, tem uma barraca aqui, ó. Opa. Deve ter coisa pra roubar aqui. Alguém já passou por aqui. A barraca em si não dá pra destruir, eu acho. Não, parece que não. Nossa, isso aqui... A gente não deve entrar aqui ainda. Não precisa de mais recurso pra isso. E eu acho que a praia tá ali pra frente, mano. E eu entrei. Por que que eu entrei? Você entrou? Bum! Trouxa. Bum! Essa aí. É, lá tinha vários tecidos mesmo. Ih, maluco. Ué. Umas caixas caindo aqui. Vem que voando. A gente passou aqui antes. Cadê dentro, encontre água potável. E agora? Onde é que tem água potável? Então, água potável é um negócio complicado nesse mar. Ela vem da água da chuva. No mar não tem água potável. Deixa eu ver aqui se... Pega esse mesmo, tá com sede, ó. Eu não sei realmente, eu não lembro ou não sei como conseguir água sem tartaruga. Então, por isso que eu consegui... Acabei de achar tartaruga. Achou? Ah, não. Aqui a gente faz a base. Já pega o machado e dá nela. Bum! Bum! Nossa! Tô conseguindo errar a tartaruga, bicho. A tartaruga é um bicho lento. Mata a tartaruga. Não pode acertar o caço dela. Cateu o caço. Aí! É isso! É isso que a gente precisa. Comer de água? Isso! Pronto! Perfeito. Isso que eu consegui. Tem que apertar E até construir tudo. Boa! Isso aí já é água. Só que tem que esperar chover. Só chover. Como é que faz chover? Uma dança da chuva, não? Desmatamento simulator. Cara, o que é isso? Caraca, bicho! Sai fora! Caraca, bicho! Tem que bater nesse bicho. Vê o bicho aí, mano. O bicho vindo. Você viu? Cadê o bicho? Eu vou tacar o tronco nele, mano. Aí tem que... Tá renda a sua cara. Já começou. Caraca! Tá madeirada nele, cara. E agora vamos pegar isso aqui e levar na fogueira. Já vem o bicho atrás de mim, cara. Ai, ai, ai. Não vou olhar pra trás. Não vou olhar pra trás, não. Só isso. Corre! Você não deve dar longe daqui. É igual urso. Se você não olhar... Ai, meu pai do céu já me pegou. Corre! Só que o meu bicho cansou. Olha só, cara. Vê de novo. Vou tacar... Vem, vem então. Tem jeito de correr de você, né? Aí, vai no graveto. Ih, maluco. Tem uns bichos aí. Cara, os bichos estão desse lado, cara. Os bichos estão por aí ainda. Eu vou... Eu vou pra... Mais pra lá. Se eu fizer o caminho... Ah, já me achou, cara. Me deixa em paz, cara. Corre aqui, velho. Me deixa. Daqui nós sai pra procurar sua... Me esquece. Me erra. As árvores. Ficou fazendo barulho. Nossa. Isso aqui eu sei que não é... Isso aqui eu sei que não é árvore. Sai fora, sai fora, sai fora. Caralho, vem esse bicho de novo. Acho que é a árvore, né, cara? Não é árvore. Olha esse bicho. Olha esse bicho. Tô olhando. Não, não é a árvore que chamou a atenção dele. Outra. Tem outra, meu pai do céu. Caralho, tem dois. Corta tudo ele inteiro. Eu acho que eu vou morrer. Por quê? Cara, vai no mar. Vai no mar. E se limpa. Ah, joguei o corpo do bicho na fogueira. Isso aqui vai dar osso pra gente. Osso mata sede, né? Ah, morri. Ah, morri. Eu vou morrer. Morri por quê? Você precisa me salvar. Como é que eu faço pra te salvar? Não faz. Eu salvo você, tá vendo? Eu sou amigo. Porque eu já ressuscitei duas vezes. Fique claro. Você destruiu o foguídeo. Eu destruí. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Quebra o cara, bicho. Você com a perna. A fogueira também é uma paga, não? Não. Ela só é destruída. Tem uns trouxas aí que fazem isso. Dá pra atender de novo? Eu vou lá e consigo me queimar. Ai, que burro. Ah, eu consegui me queimar. Ih, rapaz. Ih, maluco. Tem um monte de canibal aqui. Eles estão montando as paradas deles ali, cara. Estão montando? Estão. Porque a gente destruiu, ó. Tem uns dois. Olha lá. Tem um monte, cara. Três. Três. Pegatório e sai correndo. Sai fora, velho. Você é louco. É a questão muito rápida. Vem cá, filho. Vem. Vem pro pau, hein. Toma aqui, ó. Toma, toma, mano. Toma, mano. Vai perder o dente mesmo. Vai perder tudo agora. Vai virar osso. Cadê um pássaro aqui, ó? Matrix. Voando no... O que é que é? Nossa, não é tá... Nossa, não é tá ferrado. Vamos pra água. Vem cá, você idiota. Ah, que moço. Você chamou, ué. É um aqui, vai vir. Ó. Aqui. Perde os dentes mesmo. Peguei os dentes dele. Esse aqui é o mais forte. Tem outro. Tem outro. Acho que eles estão voltando, cara. Imperfeito. Ah, que beleza. Só vai de novo. Passou a noite. Então é isso. Vou ficando por aqui, então.